Semana que vem tem campeonato de skate e rap aqui na capital mudando de assunto que apesar de estarem ligadas, é a primeira vez que um campeonato une as duas modalidades por aqui, quer ver? Se hoje a pista não está tão disputada, a galera aproveita para treinar porque na semana que vem ela vai ser palco de competição o skate vai ser um dos atrativos do primeiro rima e rolamento na Praça da Costeira em Florianópolis Esse campeonato é um campeonato inovador, nunca aconteceu na ilha um campeonato nesse formato e eu creio que seja o primeiro de muitos que irá acontecer ainda Para avaliar manobras e pontuar os melhores atletas, profissionais da modalidade já estão escalados mas o evento vai ter atrativos para muito mais gente Gastronomia, cultura e atividades esportivas vão ocupar toda a praça A gente vai contar aqui com uma programação repleta de atividades físicas, culturais para toda a família nós vamos ter também a recriação infantil, vamos ter balão para as crianças aqui, vamos ter corte de cabelo também, exposição de artes urbanas O acesso vai ser de graça, mas os competidores precisam se inscrever antes pela internet não só para o campeonato de skate, mas também para a batalha de rima É a primeira vez que skate e rap vão protagonizar o mesmo campeonato na capital Acontece em dois formatos, conhecimento e sangue No conhecimento a gente pede um tema para a plateia, no qual cada MC tem 30 segundos para rimar e até 3 rounds E no sangue, que é um nome figurativo, é a batalha de rima que acontece de confronto dos dois MCs que servem para fazer ataques construtivos e focam no pensamento rápido Enquanto eles aquecem, fica também o convite Vem irmã, vem, todo mundo convidado, isso aqui está mais do que selado Vamos lá, passo a rima para o aliado, vai!